E o batim de iguárias, te amo o meu redão Poco, idade, idade, poco Idade, idade, poco A toda minha vida Eu sempre te amarei, me te aporarei Eu canto uma padeira São cegos de estrada E o batim de iguárias, te amo o meu redão Poco, idade, idade, poco Idade, idade, poco A toda minha vida Eu sempre te amarei, me te aporarei Eu canto uma padeira São cegos de estrada E lutas de iguárias Eu sempre te amarei, me te amarei